Havia um menino romano, Tarquino. Ele foi morto nas ruas ontem à noite. Ele era amado pela comunidade. Muitos confiam no caminho. Mas ele tem um primo que está... que os divide, Paulo. Existe uma facção crescente de jovens. Eles querem retaliar, querem vingança. Não torneis mal por mal. Mas vence o mal com o bem. Levando em conta tudo o que passaram, pode, de fato, culpar a reação deles, Paulo? O que disse a eles? Que o amor é o único caminho. E depois de tudo o que viu... você ainda não acredita? Não se parece com nada que eu já tenha visto. Meu Deus! Este é um mundo nas garras do mal. Este é o... é o... é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo... não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. O amor que sofre paciente. O amor que é bondoso. Que não sente inveja, que não se vangloria. O amor que não maltrata. Que não visa o interesse próprio. O amor que não se ira facilmente. O amor que se alegra com a verdade. Que nunca se compraz com a injustiça. O amor que protege. O amor que protege. Tudo crê e tudo suporta. Esse amor nunca perece. Esse tipo de amor. Me dê sua mão. Você entendeu? Você entendeu? Então escreva.